beleza galera vamos lá vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa seta aqui tá que eu achei maneira para caramba e resistente essa carcaça tá e eu acho bacana também foi uma coisa que eu instalei em uma moto essa semana e coloquei no vídeo à noite fica bem visível né que é bacana com esse ande aqui ele é vermelho e a seta são laranjas tá um bacana mesmo ó praticamente mesmo formato aqui da da intruder original tá o porém é que ela vem com os fios curto e os fios realmente são bem curtos então você tem que é aumentar ele está em 33 ação aqui a três fios negativo aí nós temos o verde o vermelho ok para ligar então seria o verde aqui ó é da seta e o vermelho da lanterna tá bom é bem simples aqui na hora de colocar você pode como aqui é o suporte original da intruder mesmo né você vai vir com ele aqui e vai fixar ele faz o acabamento perfeito e é ver aqui e aí eu dei uma adiantada aqui ó certo o acabamento fica bacana aqui ó e ele não vem com arruela aqui por trás tá aqui não vem com arruela ele vem só com uma porca só com essa porta então eu estou acrescentando só com essa porta então eu tô acrescentando aqui uma roela aqui tá como que a gente vai colocar e eu costumo colocar também uma roela de pressão é porque a roela de pressão e ela vai ajudar a travar ok porque na na realidade aqui ó se você pegar e fazer um aperto em excessivo aqui apertar muito quando você está apertando você tá obviamente você tá puxando esse eixo aqui tá aí faz com que ele desloque aqui dentro ele colado e aí você perde essa seta né você enfraquece ela porque esse eixo aqui ele vem mais ou menos até aqui só e quando você vai apertando aqui você tá forçando você tá automaticamente puxando o eixo né então ele tem um limite de aperto então para que você não passe o limite eu costumo acrescentar uma porca aqui aqui uma arruela né de pressão e essa porca ela já é tem uma trava aqui ó lá não ser deslizante e vai precisar vai ficar bacana a gente vai fazer aqui agora a emenda dos fios e vai ficar bacana vou terminar essa parte elétrica dessa moto aqui terminar de montar ela para poder entregar então vamos ver ela funcionar aqui ó e o preto é o negativo deixa ela virada para ficar melhor então vamos lá preto negativo tá aqui ó a seta é o verde como eu falei ó e o vermelho vai ser a lanterna o traseiro vamos lá a luz de lanterna vai ficar assim ó a lanterna também tô apanhando aqui ó a de bobeira cadê meus jacaré ó lá então essa é a lanterna você pode usar como lanterna ou como freio vai ficar assim ó a lanterna vai depender de como você vai fazer a ligação na parte de trás da onde você vai puxar o fio se você puxar da lanterna eles vão ficar acesos direto e quando você piscar o acionar lá é a seta aí ele vai piscar ok é isso aí então nós vamos aumentar esses fios e a coisa muito simples de fazer fiz várias vezes aí já era filmagens né então galera quando tiver fazendo parte mexer com corte de fiação essas coisas na moto ou soldar fazer corte sempre procure desligar o polo da bateria é para poder fazer algum reparo elétrico tá aí depois é só tirar ó é bem simples é só tirar o fusível que e aí você faça o reparo e depois você coloca ele novamente no lugar então eu vou pegar e vou utilizar as os mesmos que era da seta antiga que tá ruim já então para não descartar os fios aqui ó eu já faço um trabalho com eles mesmo ó e aí ó esses fiozinhos aqui de LED, eles são bem fraquinhos, gente, tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora de lidar com eles a gente cruza um por cima o Jesus começou a minha minha vizinha eu dei uma cortada que ela começou a falar uns palavrão ali já está começando a brigar a vizinha ali e misericórdia tá aí, gente, estamos lá só um pouquinho de só sujar aqui de pasta que ela faz a limpeza aqui para mim, você está na solda isso aqui, solda tem várias maneiras aí, cada um solda de um jeito então o importante é soldar tem gente que cruza tem gente que faz trança, tem gente que usa aquilo, aquilo, outro entendeu mas o importante é isso aqui está feito importante é isso aí, soldar eu vou pausar o vídeo aqui agora porque esse é um processo que vocês já viram fazer em outros para não ficar muito louco, beleza tá aí, foi soldado né, os três colocado o termo retrato tá aqui agora podemos apenas encapar isso aqui tudo com a fita isolante tá tem aqui é sem sem cola que é para próprio chicote isso aqui ou você pode adicionar um tubo também né aí você pode pôr um tubo cortar um tubo que é próprio para embalar chicote aqui ó fazer o desde lá da ponta até aqui aí tem diversas formas de acabamento beleza então deixa eu acelerar aqui tá aí tudo feito é uma dica que eu deixo também para vocês é o seguinte antes de você fechar o chicote você terminou a solda você confere, tá eu já tinha feito a conferência tá tudo ok mas só para apresentar aqui para vocês vamos lá seta a lanterna ou luz de freio vai depender do que você quer ligar lá se for lanterna é isso aí aí a seta vai acender assim beleza então tá aí fica essa opção desse conjunto vou deixar um link na descrição você tem essas opções de cores azul, vermelho, branco e esse multicolorido aqui tá tranquilo? pisca de LED cada caixinha dessa é um par então você presta atenção na hora de comprar na caixinha então vem um par por exemplo vermelho aí se você for na frente tem que ser branco aí você compra um par da branca e coloca ok valeu galera fica a dica aí desse LED aqui que eu achei top pra caramba e aí vc e aí vc outro e aí vc